O pessoal que passou pelo Pontal Norte já no final de semana viu uma movimentação no local e a pergunta sempre é essa, o que está acontecendo ali? A informação é que sondagem para o projeto do MOLI do Pontal Norte já iniciou essa sondagem e nós vamos conversar neste momento com o engenheiro Edson Kratz, que é atualmente o presidente da BC Investimentos, que aliás está coordenando toda essa questão de projetos aqui em Balneário Camboriú. Edson, boa tarde. Boa tarde, Dias, e todos que nos ouvem e nos veem neste momento. Perfeito. Sondagem já começou efetivamente então? Exatamente. A sondagem é uma exigência da Caixa Econômica Federal, que é o agente financiador desta obra. Nós temos dinheiro provisionado de mais de 5 milhões de reais para a contemplação. A LAP, para esta obra, estava vinculada à LAP da reestruturação da faixa de areia e agora nós ainda tivemos uma reunião da manhã deste dia para que a gente busque a LAI, a licença ambiental de implantação do MOLI do Pontal Norte, aliado com o início das sondagens, próximo passo, passo, a readequação de valores junto à Caixa Econômica Federal e aí vamos colocar na praça o edital de concorrência, porque entendemos nós que este é o início da reestruturação da faixa de areia, porque ele é um elemento fixador, é um elemento fundamental para que a gente possa dar continuidade. E queremos fazer a parte estrutural do MOLI do Pontal Norte, de até 325 metros de comprimento, ainda neste ano isso é uma orientação e uma determinação do prefeito Fabrício, de que nós enviamos todos os esforços para que isso seja possível. E no projeto desse MOLI do Pontal Norte, ele já está pronto, já está definido? Vai ter assim uma estrutura semelhante com a da Barra Sul? Ele é idêntico, na parte estruturante ele é idêntico, o comprimento é um pouco menor, 325 metros, o da Barra Sul com 452, isso adivinha também dos estudos das correntes, de todo esse entendimento que nós tivemos agora no tema reestruturação da faixa de areia da Praia Central, e vai receber sim algo de diferente, vai na parte de urbanização. Teremos lá na ponta, dos 325 metros, um projeto que já está publicado, a mídia de cidade, um mastro de uma bandeira, teremos ali alguns equipamentos importantes, teremos então um novo lugar nessa cidade de Balneário Camburu, por objetivo nosso. é essa busca incansável de criarmos oportunidades a cada dia que passa para que nós tenhamos cada vez mais melhores lugares para conviver, nós enquanto cidade, e também todos aqueles que escolhem Balneário Camburu como seu destino de lazer e de investimentos. Agora essa sondagem para o projeto do MOLI Norte já iniciou, do Pontal Norte, né? Mas tem prazo para conclusão? Ah, essa sondagem é coisa muito rápida, Liz. Talvez ainda na metade da semana eles já estejam conclusos, talvez o trabalho de campo ainda esta semana, depois tem o trabalho de escritório, talvez aí duas semanas. Eu creio que ainda dentro do mês de maio nós já teremos a devolutiva dos relatórios, porque é uma sondagem num sistema bastante simples, né? E quero frisar que é a segunda vez que nós estamos fazendo sondagem, houve uma primeira tentativa de uma sondagem por um procedimento diferente deste de agora, a empresa acabou desfazendo o contrato, alegou uma série de inconvenientes técnicos que ela não poderia, ela ganhou a licitação, se agritou, porém não estava capacitada para fazer. Tivemos que passar todo um período, tivemos que fazer um novo edital, e agora finalmente, graças a Deus, graças ao esforço de toda uma equipe que está envolvida nisso, é isso que está sendo possível. E nos parece algo tão pequeno, mas ele é fundamental, porque essencialmente nós, enquanto cidade, estamos envolvidos nesse tema, reestruturação, engordamento, ampliação da faixa de areia, eu resumiria tudo isso, na verdade, em nós nos protegermos, né, de todos os fenômenos que vêm se acentuando ao longo dos tempos, esse é o primeiro passo. Eu não posso, sob nenhuma hipótese, iniciar qualquer movimentação no sentido de ampliar a faixa de areia, se eu não tiver o mole da Barra Norte concluído na sua parte estrutural. Perfeito, conversamos aqui no programa com o engenheiro Edson Crass, presidente da BC Investimentos, Obrigado pelos detalhes, obrigado pelas informações, boa tarde. Boa tarde, sempre à disposição da comunidade, um abraço.